Álvaro Dias, pré-candidato à presidência pelo partido Podemos, visitou a casa da clube na manhã de hoje, onde deu entrevista ao vivo no programa Rota da Verdade na Rádio Clube 1. Na política, foi governador do Paraná e senador, cargo que ocupou até este ano. O pré-candidato falou sobre os projetos que tem para o país e da importância de nossa macro-região na campanha. Ele também gravou entrevista para o Jornal da Clube. Eu sou ex-governador do Paraná, eu tenho direito a uma aposentadoria teto, 33 mil reais por mês. Há 27 anos, seriam mais de 10 milhões de reais na minha conta bancária. Eu renunciei a essa aposentadoria, mas eu sou o único ex-governador do Paraná que renunciou a essa aposentadoria, para ter autoridade e dizer que eu estou combatendo para valer os privilégios. Eu renuncio auxílio-moradia, 5 mil e 500 reais por mês no Senado. Não moro em apartamento funcional, pago as minhas contas. Eu renuncio a 15 mil reais por mês de verba indenizatória, que é aquela verba destinada a pagar despesas no exercício do mandato. Exatamente para poder chegar aqui, olhar no olho das pessoas e dizer, nós vamos acabar, sim, com o privilégio das autoridades.